Boa noite Amazônia, boa noite Brasil, bem-vindos a Parintins, somos o moio do povão, mestiços, índios e negros, capocos do moio do mestre Lindon do Ponte Verde, o moio do coração, somos da paixão do São José. É, nós, somos a diversidade, temos caras, muitas caras, temos cores, tantas cores, emoções, 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 passo firme, passo forte, mas sobretudo, temos nós, nós. A voz do povo é a voz do mundo, é a nossa voz, os meus e os teus anseios, é o sentimento mais profundo que nos une nessa alegria de viver, nós. Tudo emana do povo, porque nele emana tudo, o presente, o futuro, o velho e o novo. A igualdade, a fraternidade, o sentimento mais puro que o ser humano pode ter. Canta, meu povo, canta as tuas lutas, o teu dom de conviver. Canta a tua alegria e toda essa liberdade que mata do teu ser. Canta, meu povo, canta as tuas lutas, o teu povo é assim. Canta, meu povo, canta as tuas lutas, o teu povo é assim. Canta, meu povo, canta as tuas lutas, o teu povo é assim. Ei, não falta pra curar ninguém Muito prazer, meu nome é Poupão Sou católico, sou negro, sou índio, mestiço, de bom coração Muito prazer, meu nome é Poupão Sou cultura, sou festa, poeta, sou povo da tradição Eu vou meus versos cantar, meu nome é Poupão Minha era, meu cara, eu fico campeão Minha batucada me vai balançar, o salado, o saca Minha batucada me vai balançar, o salado, o saca Minha batucada me vai te ajudar, meu nome é Poupão Eu sou o povo do Curuatá Sou autólico, sou cultura, sou poeta, sou fé em remoção É nóis o povo, fé em vencer, lugar antigo campeão É que Monte Verde Neto de Lindão com Monte Verde O criador do boi garantido O tambor da tradição E juntos com o nosso povo da Baixa do São José Vamos fazer a nossa tradicional contagem O que é 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 Obrigado.